Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são Não deixem que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação Ser nordista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino para os desfechos metropolitanos E northista agatra essa causa que trouxeste Nordeste não agarra a cultura que te veste Eu digo norte e vocês dizem nordeste Norte, 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 norte E nordista agatra essa causa que trouxeste Nordeste não agarra a cultura que te veste Eu digo norte e vocês dizem nordeste Norte, 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 norte Raço de leste a oeste, como o peste do sul ao sudeste Repercaste e norte, nordeste, epidemiferte Arranco roupas, pedra despocas, image beaucoupas Partido, pelas vitrocas, com tapas, mata essas moças Eu meto laques, compaques, derramo frases, ataques, atiro charque nas passas dos meu sotaque Quero entubir nossos fones, arrepetirem nomes, reproduzindo seus fones, se afastando Microfones, prazo nível baixo, para singles frecos, rachos de cadastres, não sigo seus rachos Pega dos padrastas, cidade negada, como madrasta de atos, já não arrasta esses nofos toda a capa Farta, ninguém mais se pata, preto meu chapéu de palha, sigo pra batalha Com força, garra inchada, se grave em minhas mortalhas, tive que correr Mais que vocês, pra alcançar minha vez, garra com nitidez, nitidez, me vem Contra o camponeiro, excesso, fluência, indigência, vivência, crescimento, se assumem, são clandestinos Se negam, corondertinos, vergonhando o que são, produção sem dispersão Se afaste da criação, morrerão porque são, não vejo cabra da peste, sou carioca e paulista Só fiz talheira e nordeste, não quero nem ser repenquista Rejeito, xilografura, o cordão que é literatura, quem não tem cultura, já mais vai saber Que é roupa dura, fora nossas mãos que levam tralas concretas, os prédios, letos, os manifestos Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto, as rádios, palcos abertos e novas projetos Os manifestos, escuta, a cidade só existe, porque viemos, neto, odeste, retirar, discurso Ótua, sangue, imigrante, rapadura, vejo, engenho, patos, canavias Pento, norte, 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 povo no topo dos feste, mas vai Em norte está a garraça, causa que conseste, nordeste não agarra a cultura que te investe Eu digo nós e vocês dizem nordeste, norte, nordeste, norte, nordeste Em norte está a garraça, causa que conseste, nordeste não agarra a cultura que te investe Eu digo norte e vocês dizem nordeste, norte, nordeste, norte A chama da vela de reda, direto com o sol de conversa Ele te adianta, escuta, eu não quero bolar no chão, a sombra é a chuva Pedi de perto e vira um cera quente, pedi de perto e vira um cera quente A fé não sou pouco na vela, abençoada, eu te duvido Vou pra não ver esse cheiro e sair de tabu, sou fácil de dar A molecalha morre, morre, ninguém tá triste Molecalha morre, corra e ninguém tá Se tudo morre, o grande é santo Se é pobre, mais pobre fica Virar pro chá de balão, ao som de funk Virar pro chá de balão, ao som de funk Virar pro chá de balão, ao som de funk Virar pro chá de balão, ao som de funk Não se atifir Vai, 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 vai Eu digo norte, vocês dizem nordeste! Norte, nordeste! Norte, nordeste! Reis nortista da guerra, essa casa que transeste Vanda assim numa guerra, cultura que te pet Eu digo norte, vocês dizem nordeste! Norte, nordeste! Norte, nordeste! Vem, vem, vem! Vai, vai, vai! Mais forte, mais forte, mais forte Forte, norte, mais forte, mais forte Vai, vai, vai! Eu digo oxi, vocês dizem oxit Oxi, oxi, oxi Vai, oxi, oxi Vai, eu digo ahi, vocês dizem égua Ahi, égua, égua Eu digo rap, vocês dizem dura O rapadura Onde do norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, nordeste Toco aqui, faço cocada e bolada Bolo na hora, minha fala é bala de agora É de aurora e de alvorada Gosto o céu da estrada Do nada, eu faço de tudo, do chá da área Esse mundo e do estudo faço morada Só doce lá do engenho e venho com essa doçura Que eu tenho coisinha pura, fartura de rima tenho Nem a nossa cultura por cima e não por debaixo Tu não sabe o que é isso, seu rap, rapadura Eu não te insta graça, causa que trouxeste Nordeste não agarra a cultura que te veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, nordeste Norte, nordeste, nordeste Norte não agarra a cultura que te veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, nordeste Amém 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 Obrigado.